E aí galerinha, aqui quem fala, é o Nick3U, traz mais pra vocês, e galera, estou trazendo o meu vídeo de Futebol Strike junto com o João. E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o JPGamesH2, vamos abrir os baús? Os baús é as bolsas, vocês adoraram, e o João vai abrir uma bolsa, a dourada vai ficar por último, vai. Ela não é boa, não, está apresentando uma luva nova, isso, está apresentando uma luva nova, minha vez de abrir, vamos lá aqui. Ei, caiu, ei, caiu, ei, agora sou eu, fluxo, essa daqui eu já tenho muita, e essa daqui, nós dois abrimos. Vai, é, a última, não, a última, eu quero abrir, porque, né, vai, 300, ai, já tenho, mas duplico a linha, vai, já está bom. Agora, é a melhor de todas, dourada, meu Deus, olha, adoro essa dourada, meu amigo, olha, o que será que vem, o que será que vem? Que merda, mas é, mas é bom, não é fazer o que? 3, 1.350, olha quanto dinheiro, véi. Ui, ele jogava, não é, não? É, nossa, eu passava de todos nesse jogo. Mentira, passava de todos, pode falar para o meu peito. Vamos aqui, que, ó, eu coloquei esse novo corte aqui, que, se vocês viram o vídeo passado, vocês sabem, é o cabelo do Felipe Neto. Cadê? Isso é horrível, o cabelo do Felipe Neto, ó. Você não pintou do azul que ele está agora? Não, não, é porque é que você vai ganhando, você vai vendo. Bom, assim, pronto. Eu estou usando essa daqui, mas essa daqui é a nova, tá, galera? Qual que é essa? Esse é o meu estilo. Ó, vou mostrar para vocês. Olha que da hora. Essa daqui ficou da hora, hein, mano? Mais ou menos. Essa daqui, para mim, ficou mais da hora, essa daqui. Essa daqui também é da hora. E pronto. Essa daqui ficou mais da hora, vou ficar com essa daqui. Ficou mais da hora. Agora aqui, é óbvio, é a luva do goleiro, mano. Se tiver alguma menina assistindo, não vou deixar assim, só porque eu tenho certeza. Se tiver menina assistindo, né, só para deixar, mas se tiver menina assistindo, é quem jogar melhor. É duas vezes cada. Se você perder, eu te mato. Brincadeira, né? De verdade, não, gente. Não leva a sério. Eu começo. Pode ser? Eu começo. Nossa, contra a bola do Canadá, putz. Oi. Oi, Bernardo. Eu defendi na cagada. É sério, eu defendi na cagada. Não, cada um joga um jogo inteiro. Ele faz isso na cama da minha mãe. Ele faz isso na cama da minha mãe. Oi. Oi. É muito engraçado, velho. Você vai cair. Nossa, é muito difícil de pegar essa bola do Canadá. Chega agora, chega. Galera, você tem que dar um desconto, velho. É muito difícil. É muito difícil, velho. Você não vai. Você espera a bola vindo. Não, é o que eu faço. Não, é porque... Mano, o cara foi parar e tinha um espaço. Não, é porque eu fiz uma curva aqui, entendeu? Quando você faz aquela curva. Tá bom, vai. Ah, aquele lá de bicicleta também chama Bernardo. Olha o tamanho dele. Tá andando em bicicleta. Bicho. O Bernardo. Perdeu, eu te mato. Bola do... Ah, o cara é mais ou menos igual a eu. É copião. Copio e estilo dos outros. É caixa. Sei nem porque que eu tô comemorando. Lembrando que no final vai ter uma prenda pra quem perder. Vão ser três rodadas. Oi. Ih, defesa. Oi. Oi, o que que foi? Olha aqui, pai. Golaço, dois acertos no meu. Ó, vai fazer dois, dois. Chega, filho. Chega. Nossa, mano, o cara é muito bom. Jário, você defende ela daí. É caixa. Deixa eu fazer. Um a zero, Jário, acabou. Eu falei que eu sou bom. Ah, mas você também pegou um cara fácil. Ah, bo, ruim do caramba, velho. Até eu. Para. Ah, mano. Eu sou o Mito. Parabéns. Eu já ganhei umas mil dessa daqui. Mas tudo bem, vai, vamos. Agora é a minha vez. Eu não posso perder. Eu tenho que ganhar e torcer pra ele perder. Olha que da hora esse símbolo que ele colocou, velho. Nossa, a bola. Que louco. Chega, amor, chega. Eu acho que eu conheço essa bola. Essa bola é... Respeita, mano. Ai. Ah, mas por que você manda no alto ao invés de eu não colocar embaixo? Ai, ai, ai. Ufa. Ela perdeu aquela curva. Ah, mano. Não, por que você não manda assim, ó? Mandar. Como assim? Oh, oh. Zoom. Não, é porque... Oi. Oh, golaço. Ah, mas eu não. Oi. Ele dá risada das coisas que você faz. Oi. Oi. Ai, defendeu com o dedo, velho. Quê? Como assim? Não vale as vezes? Golaço, velho. Ah, mano. Que empate? Não. Perdi o mano de novo. Como é que eu quero conseguir colocar isso, velho? Eu quero colocar o meu também. Vou colocar aqui. Tá acabando. Lembrando, galera. Eu sei que tá gravando. Que que da hora. Ah, você pode colocar o nome também nos jogadores. O número. Número 1? Eu colocava o número 10. Número... Esse daí é o goleiro. Ó, e lembrando que tem isso aqui também, que é muito da hora. Ai. Qual que é o azul? Cadê o azul? Tem esse daqui, da Minozzola. Aqui, ó. Aparece aqui, ó. Opa, caramba. Vou colocar o do Brasil, porque não é brasileiro. Que susto, né? Nossa, chegou agora. Aqui é o nível 6, pô. Eu tava... Doze? Nossa. Sabe por... Tô sendo excluído. Esse David sempre me manda prêmio. Não, eu quero mandar pra ninguém não, porque ninguém joga. Bom, vamos continuar o campeonatinho aqui? Vai lá. Eu. Qual que é mais? Chutes e livros. Esse daí. Vamos ver. Mano, se ele perder... Vou perder dinheiro, mas vou ficar feliz, porque eu não vou pagar a prenda. Se ele perder, eu tenho mais má chance. Se quiser também, depois de trocar de bola, você fala. Ah, mano, goleiro burro, véi. O que é que esse goleiro tava arrumando? Nó, defesa bonita. Seu. Difícil. Não, não, não. Não é possível que esse goleiro não pegue a salvação. Não é possível. Amor, que burro. Tô torcendo pro outro cara. Ih, só. Ih, só. Gol bonito. É, por favor. Goleiro burro demais. Ganhei. Vou falar com o seu bão. Que prenda que você quer? Que prenda que você quer, eu pago. Aí, vem. Você f***. Vem aí, você numa prenda aí. Hum. Vê que você tá aqui, ó. Pensa logo. Enquanto você vai pensando aí, vai abrindo aqui. Eu quero que você sobe na cara e ele fale, eu jogo um pouco. É isso, mentira. Não, não. Eu quero que você jogue esse joguinho desse dinossauro demente. Não tem como, não tem mais espaço. Coitado do dinossauro. Não tem mais espaço. Você quer saber o que tá tudo caindo na cabeça dele? Não tem mais espaço, véi. Dá uma prenda que eu possa cumprir. Você dá um pérmio pra um, um dinheiro pros outros. Pra quem? Pra qualquer um. Qualquer um? Não. Um ruim. O que? Um cara ruim. Como assim um cara ruim, irmão? Explica direito. Como assim um cara ruim, explica direito? Um cara lá, velho. Qualquer velho. Eu vou dar pro meu vô. Pode ser. Eu vou dar pra ele daqui a dois... Ô vô. Daqui a dois dias é seu aniversário, não é não? Segunda-feira. É aniversário do meu vô, galera. Ô vô, posso colocar seu Facebook aqui na descrição? Aí depois vocês vão lá e comentam na última foto dele. Parabéns. Segunda-feira, dia 24, se eu não me engano, é aniversário dele. É, segunda-feira, dia 24. É, segunda-feira, dia 24. E dependendo do dia que você tá vendo esse vídeo, não é mais sexta. É sábado, no caso, ou qualquer outro dia. Bom, a prenda eu vou gravar ela cumprindo no dia do aniversário do meu vô. Ele não falou a quantidade. Então eu vou dar 10 centavos. Não, não. Você não falou a quantidade. 10 reais. Não falou a quantidade, não quero nem saber. Tá gravado. Vem ver, tenta de ficar. Nossa, que ruim, hein? Ai, vamos ser. Não, é o goleiro mesmo. Você não. Ô, mano, você tem... Nossa, é certinho, velho. Defende? Não tem como defender. Tem umas aqui que não tem... Como você se sente ruim? Pelo menos ruim, né? Tô torcendo pro outro cara. Defende, defende. Você tem que torcer pro outro cara, senão você vai pagar a prenda. Se eu ganhar... Pelo amor de Deus. Desencosta a perna de mim. Vai, cara, vai, cara. Defende, cara. Não. Uou. Nossa, ele deu aquele tapinha pra cima. Que todo mundo que é goleiro sabe que esse tapinha é muito importante. Tira a perna que agora é chute decisivo. Não pegou. Não pegou. E não termina empatado. Ele não sabe disso, gente. O cara joga ó e não sabe que não termina empatado. Nossa, mano. Cara, chato. Vai, cara. Vai, cara. Faz o gol. Faz o gol. No golaço, mano. A bola batou no travessão e entrou bonito. Mano, eu sou muito pai, velho. Sou muito mito. Aí, mano. Sou muito mito, velho. Não sei como é que eu fiz esse gol. E é gol! Me trollou. Ele me trollou. Não sei qual, mas ele me trollou. Subiu, subiu, subiu. Ele pulou pro lado errado. Se eu fazer agora é caixa. Mano, de novo. Eu não acredito. Continua nos alternados, pra quem não viu os outros vídeos, tá? Por que você tá escondido aí, rapaz? Ele tá se matando aqui, torcendo pro adversário. Eu preciso desse gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Amor de Deus. Não pega, não pega. Mano, foi muito. Uhul. Mas ele ganhou. Ele ganhou. Ganhei. Não, ainda continua. Você vai pagar a prenda. De novo. E todo o seu dinheiro. Já foi embora. Vai, pega, pega, pega. Oh, que goleiro burro. Mano, o goleiro é muito burro. Isso. Não joga muito. Isso. Cata muito, goleirão. Faz mais um, faz mais um. Eu sei que eu tô perdendo todo o meu dinheiro nisso, mas... Eu tenho que torcer pra adversário, né, meu? Pelo amor de Deus. O goleiro ruim. Vai, galerinha. Vai, galerinha. Hashtag Nick3000. Ganhei. Tão gravando, gente? Tão gravando? Compreendo. Vocês tão gravando, gente? Tão. Ó, desculpa aí, ó. Galera, se eu vou dar um... Mano, que susto. Achei que tinha parado de gravar. Vou dar um pause, galera. Voltamos aqui na gameplay. Eu dei um pause. Talvez vocês não tenham percebido, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Tô troçando... Tô troçando... Nossa, tô troçando... Esse cara lá é barbudo. Nossa, tinha que ter trocado de bola. Essa bola dele também é muito... Galerinha, beleza? Aqui quem fala é Pedro Gaines. É esse Pedro Gaines. O nome é outro agora. Não, Pedro. Mas é de 45. Uhul. Vai, vai. Goleiro. Ah, velho. Cara, você é burro. Fala. Fala baixo, Pedro. Que não está em outra disputa aqui. Meu Deus. E aí, goleiro. Ah, não. Mitou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não. Esse cara está torcendo contra você. Mas é para torcer mesmo. Nós estamos aqui na prenda. Quem perder, pagar a prenda. Ah, entendi. Não, não. Não acertou, não. Não acertou. Aí, graças a Deus. Graças a Deus. Erra, erra, erra. Acertei, moleque. Só defendei. Isso. Acabou. Ah, me dei. Qual a pena? Acabamos com essa merda. Calma, filho. Se você perder, o sofá é legal. Depende. Mentira, sim. Oi. Oi. E agora, quem? Eu estava sentado de lá, fazendo... Levantou de semana. Mas eu queria ir comigo e ficar se vendo. Eu falei isso. Calma aí. Eu estava fazendo chamando. Galera, é o meu irmão. Dá oi. Dá oi. Dá lá, oi. Tem ninguém, não. Fala oi. Dá oi. Oi. Agora. Arrubou tudo. Não tem mais culpa, não. Oi. De novo, cara. Oi. Cadê, irmão? Pá. Atiu. Boa? Vamos lá. Agora é o jogo final. Vai, mim. Vamos embora. Vai ajudar a sua mãe a pegar as coisas lá. Pé. Falou. Falou. Pé. Calma aí. Não pausa aqui. Tiramos o pause aqui. Vai. Está o último jogo aqui. Eu posso fazer uma marca? Você pode ver? Deixa eu chamar ali. Mãozão, pá. Oi, mãozão. Tem que chamar. Então, é a sua vez. Vai, senta. Vai, vai, vai. Vai. Você perdeu, você paga. Mas vem aqui. Não, você vem aqui. Fora. Vamos lá, cara. Você ganhar, eu pago prenda de novo. Mano, ele pega uns caras muito fácil. Olha isso, mano. É isso. Não, velho. Agora defende, mano. Defende, pelo amor de Deus. Putz, mano. O cara não sabe jogar. É comemorar, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, que você vai pagar prenda. Acabou. Ganhei. Que prenda. Ó. Calma, calma, calma. Calma, calma. Que nós fazemos hoje sabe o quê? A marca. Não, não dá. Vai embora, caramba. Tá. Duvido você. Duvido você. Duvido é o quê? É mandar 10, 20 reais pro seu avô. Nossa, sacanagem, velho. Eu perdi o dinheiro aqui. É perdi o dinheiro aí. Tá bom aí, tá bom aí. Eu aceito. Abrindo isso aqui. Vai, perde, perde, perde. Droga. Só tem 10 agora. Tem que ver alguma coisa que eu não tenho e alguma coisa. Que merda. Agora sim. É o meu massinho de dinheiro. Vou recuperar. Gastar mais dinheiro com a bolsa. Vou gastar mais. Não tem como. A bolsa é 18, eu só tenho 15. Tenho um, na verdade. Aí olha que que da hora, velho. Você coloca aqui, ó. Aí deixa... Tem como colocar dois, que louco. Galera, ele tá me fazendo gastar um monte de dinheiro, mas se eu... Agora você aceita. Você aceita que se eu ganhar as becas, você vai ter que também pagar uma prenda? Eu não paguei. Você aceita? Se eu ganhar, você paga uma prenda? Aham. Você aceitou? Esse é meu garoto. Eu treinei ele. Vai, vai. Eu treinei ele. Ai, esse viajado. Ah, vai tomar no cu. Você é ruim, hein? Ô, tá falando palavrão. Tá. Você é ruim. Ô, mano. Recuperação. Ele não te treinou. Tô começando a ficar pedavida. Isso. Defesa linda, meu garoto. Abaixa. Se eu fizer, se eu fizer, acaba. Se eu fizer, acabou. Acabou. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. É tetra. Então, como é que é? Vê sua mãe lá. Vai que eu tô com pressa. Tchau, tchau, tchau. Ela tem a gente que tá aí. A sua prenda. Tchau, tchau. Vai ser fácil. Você vai estar correndo pela rua na rua. Ah, não. Não. Estou zoando. Estou zoando. Estou zoando. Vamos lá. Que jogo que você tem? Que jogo que você tem? Lá no meu computador? É. Tem o LOL. Você vai te desafiar a desinstalar o LOL. Ah! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau E aí